E aí galera do Bloom CD6, meu amigo aqui pra vocês, chegou a nova atualização, uma super atualização pra falar a verdade Chegou o pet, chegou o novo mapa e chegou o novo paragon que eu vou estar usando aqui junto com vocês, tá bom? Observem aqui gente que o paragon é do macaco as, na verdade do avião aqui ó, desse macaco as aqui Literalmente precisa de 1 milhão de experiência pra desbloquear, eu já tenho, ainda bem porque isso seria um problema Liberei ele, pra usar vai custar 800 mil, então eu não vou estar usando um mod nenhum gente, pra ganhar dinheiro ou algo assim Vou ter que ir na marra mesmo pra fazer esse dinheiro e eu vou fazer a jogada, tá bom? Então simplesmente aqui ó, eu tenho já os pets, que vocês podem observar bem aqui ó Tem o traje do fazendeiro de bananas que deixa o fazendeiro de bananas um pouco mais embananado Eu não entendo muito bem o que é isso, mas tá bom né? E você precisa de ser uma santa pra ver o quão mais divertido o jogo fica com esse dragão dourado bebê ao seu lado Apenas adora Joana de Ark Então adora Joana que consegue fazer isso daqui né, pelo visto Esse daqui ó, vindo de escuras minas sob montanhas nebulosas, esse pequeno sapo incendeia qualquer conversa com um desejo flamejante De ser sua verdadeira chama, apenas o homem da montanha, sei lá o que Esse daqui eu acho que o macaco as, eu vou levar esse aqui por enquanto, eu vou levar, beleza macaco as Esse daqui é dos heróis, ó, tem uma flecha aqui ó, mostrando que é dos heróis Então eu vou levar primeiro a Joana né, a Dora, vamos levar a Dora pra ver Vamos pegar a Dora, a Dora, a Dora, a Dora, a Dora Joana de Ark Que é esse daqui ó, olha o nome aqui ó, de Ark, pronto Essa daqui mesmo tá selecionada, pronto, se eu iniciar vamos começar o mapa inicial de todos aqui ó Calma aí que eu fiz, aí pronto, vamos iniciar esse mapa aqui no modo padrão, no modo difícil será não Vou iniciar no modo mais de boa aqui né, senão isso vai ser um problema em tanto Vamos ver então do que ele vai ser capaz aqui agora né gente, não sei como é que funciona O pet, eu usei o pet será? Como é que eu uso o pet? Ah, coloca ele já vem já pra ajudar ó Olha lá, que absurdo meus amigos Ô louco, ele foi embora, olha lá, o dragãozinho do nada Cara, isso aqui vai ser top hein, tô até vendo, ele dá uma ajuda nela parece né, pelo visto E se eu evoluir ela e o dragãozinho junto que acontece, isso seria interessante hein Então já deixa o like aí pra eu saber se vocês querem ver isso Eu vou testar isso aí pra ver essa possibilidade Gente, eu vou colocar o fazendeiro aqui ó Olha lá o fazendeiro com a roupinha de banana Deixa eu ver se eu consigo colocar outro aqui Olha ele aí ó, com a roupinha Que isso mano, que top E a sinalização foi bem legal né Tá muito mais poderoso agora A Dora né, junto com o seu dragãozinho Não sei se o seu dragão evoluiu junto com ela Não sei bem como é que funciona isso ainda Ainda tá, ainda Eu vou fazer esse upgrade aqui de cima Mas esse aqui de baixo pra dar mais dinheiro ainda e pronto E eu vou pausando aqui gente, o vídeo pra não ficar tão estendido Tá, vai ficar chato Eu queria colocar aqui já o macacoaz Pra ver se o pet vai vir junto com ele Vamos ver Vou colocar um bem aqui ó Eu vou colocar aqui mesmo ó Olha aí o pet Ele é ativado na mesma hora Ele é ativado na mesma hora E parece que prepara pra ser Eu não entendi muito bem que esse pet é capaz de fazer não Mas deve ter alguma função aí que eu ainda não entendi muito bem Vou começar a fazer os upgrades gente Que seja mais interessante Como por exemplo O da perseguição né Vai ser legal fazer Olha o barulho que ele faz do nada Já fiz alguns upgrades aqui Agora eu fiz esse daqui no macacoaz Pra ele ficar mais potente ainda Coloquei isso daqui gente Pra cada estouro Nesse upgrade aqui ó Todos os macacos dentro do raio da cidade dos macacos Recebem dinheiro essa por cada estouro Então Isso vai me gerar muito mais dinheiro também Eu tenho que pensar nessas possibilidades assim né Com certeza Agora Uma forma a mais de ganhar dinheiro Com certeza É com isso daqui né Mas Eu tô querendo expandir melhor essa possibilidade Tô pensando muito em expandir isso Vixe Parece que O chumbo tá sendo um problema pra gente aqui né Tem que fazer esse upgrade logo aqui ó De 23 mil Pra ficar mais de boa né Mais tranquilinho Tô pensando em que eu vou fazer Já que É Camuflota eles vão segurar de boa Vão segurar tranquilo eu acho Quero fazer mais fazendas aqui ó Pra ganhar mais dinheiro Ele tá bem engraçadinho ali pulando o fazendeiro mano Que top cara Isso é muito engraçado Vou colocar mais um aqui assim Desse jeito né Fazendo mais upgrades Pra fazer mais grana Cada vez mais Olha Isso daqui ó Já vou ativar hein Vai ficar muito mais poderoso Vamos lá E ativei Pronto Agora eu vou ficar mais despreocupado Não vai fazer medo Nada de De ataque que vier aí né De Moab ou algo assim Já já vai vir Moab Aí vai ser fácil destruir ele Com certeza E fora que os pets Tá dando uma força Pelo que eu vi gente O alcance tá gigantesco aqui ó Do avião Do macacoas Não sei se é normal isso Ou se sei lá o que aconteceu Mas vai ficar desse jeito mesmo então Bom Eu enchi De fazenda aqui Coloquei o Zé Banana ali também Pra ficar saltitando ali ó E agora eu tô ganhando muito mais dinheiro Gente é claro né ó Cada um desses daqui Tá me dando muita grana mesmo E agora Tava pensando em fazer logo O upgrade máximo Desse Fortaleza voadora aqui ó Que vai ficar um aviãozão Gigantesco Também é uma opção Fazer isso Né Pra tá invocando aí O novo Paragon Do macacoas Vou fazer Eu É Eu vou fazer logo esse daqui Eu iria já pensar Em colocar aqui Esse daqui No nível Máximo aqui ó De 100 mil Mas já vou direto Pra esse daqui ó 85 mil Ele é bem poderoso gente O macacoas por si só né Nesse upgrade aqui por exemplo Mas Agora ó Fica muito mais poderoso Não tem nem como Não dá Aumenta o alcance Da influência Geração de dinheiro No alcance E dá Um macaco Dardo grátis Toda rodada Beleza Vou fazer assim então A influência de dinheiro Aumenta Se eu colocar no nível máximo Aqui ó É absorve todas as fazendas E bananas próximas E sua receita abrindo Espaço para novos macacos É interessante esse daqui hein Acho que eu vou colocar gente ó Esse daqui Esse daqui que vai fazer isso Nas proximidades aí Que ele tá dizendo Vou colocar aqui assim ó É eu não sei se ele vai pegar Todos aqui Eu tô na dúvida Ele tem um alcance tão grande Assim será? Eu não sei Bom gente Agora eu vou colocar Alguma outra coisa aqui ó Calma aí O as Beleza Vou colocar ele Bem aqui Olha que tem É vou colocar aqui ó Perto da fazenda mesmo Da fazenda Da Da vila macaco Que vai ser melhor Agora eu vou fazer Esse epigurete aqui ó Dessa forma aqui Pronto Vai ser mais Tranquilinho Agora eu vou colocar O outro bem aqui ó Bem próximo Epa Aí coloquei Esse daqui vai ser O de cima Aqui então ó Nível máximo Muito também Era bem Eu vou ter colocado A pigurete de baixo Mas tudo bem Agora sim O estrago tá feito Só esperar Juntar aí Nossos Oitocentos mil Quase um milhão E tá quase ó Tá bem perto já Esse daqui é Dezenove mil Dezenove mil Vinte mil Vinte mil Ó Um Dois Três Quatro Cinco Aqui ó Só nessa brincadeira aqui Já tem muitos né De vinte Vinte mil Vai longe Seis Sete Oito Nove Como mais esse daqui Bom É Temos Mais de cem mil Fácil aqui Na verdade É Mais de cem mil Fácil aqui Temos uns Duzentos mil Acho Duzentos Duzentos e poucos mil Contando tudo Até com esse daqui ó Nossa Quase uns trezentos mil Por aí Mas ainda assim Não dá o dinheiro Que eu preciso né Então vou aguardar Mais um pouco Vou ativar aqui O paragon Vou deixar o farm aí Solto E tá segurando de boa Gente ó Tô no modo normal Só avisar vocês aí Vou usar uma habilidade aqui Gente ó Que eu usei ela Umas ou duas vezes já Que é essa daqui ó Pra aumentar A minha Quantidade de produção Durante um tempo Nessa partida E na outra partida Ó Agora 80 ainda A partida Isso Foi pra 81 Acabou O bônus Vou jogar mais uma vez E eu acho que já vou ter o dinheiro O suficiente Pra isso hein Antes da rodada 100 Eu não usei caixa de dinheiro Se eu usar ó Dá dois mil e pouco só É bem pouco dinheiro Então não vale a pena Vamos só esperar um pouquinho E já já teremos a grana Suficiente aí ó Quase 600 mil Vou começar a vender Pra livrar Espaço E termos visão Também das coisas Aqui né ó Ó Vamos vender esse aqui Esse aqui Tá aqui Tá aqui Esse aqui Esse aqui também Pronto Já temos dinheiro suficiente Eu vou fazer Esse upgrade aqui ó GG Esse é o nosso querido Paragon Não tá No máximo de excelência Eu vou deixar Essa excelência aqui mesmo Nível máximo Excelência no máximo Eu posso fazer um vídeo Pra vocês colocando hein Seria interessante Mas esse aí É o nosso querido Paragon Que isso Nem vem ó Nem se aproxima ali As coisas É bizarro E segue também Os mísseis ó Eles seguem Tá doido Vamos esperar aqui agora Pra ver gente Vi ó Moab não passa Tá lindo Tá lindo esse Paragon Sério Tá incrível Agora vamos A habilidade dele aqui Máxima Que é essa habilidade aqui ó Do nada Passam os aviões Estourando tudo E só É Vamos esperar então Pra rodada 100 Pra ver o Bad Chegando né Se o Bad Vai ter alguma chance Depois eu faço Um vídeo pra vocês Gente Esse aqui é só Mostrar atualização Ó Caminho Isso aqui é o que Ué Que isso Eu não tô entendendo Esse ponto aqui ó Escolher alvo Ah eu posso escolher o alvo Entendi Mas não consigo escolher o alvo não Deixa quieto então Tá aqui o alvo aqui ó Tá aqui um ponto Colocar aqui Aqui pronto Ah Tem que esticar muito Já entendi Ó Se eu colocasse aqui E Aqui ó Funciona Tá vendo Esse foi o alvo Deixa eu ver ó Eu coloquei aqui E assim Deu certo Pelo menos Eu acho né Colocar aqui E aqui assim ó É e volta pra cá de novo Não entendi Mas beleza Vamos manter assim ó Já tá quase no 100 Quando chegar 99 Eu deixo devagar Beleza Ó o dragãozinho ali Ó o petzinho Tá brabo Nível máximo dela É o dragão Não mudou nada Até onde vimos Ó ali não tem nem como É muito poderoso É um absurdo de poderoso Esse Esse paragon 98 E 99 Cadê 99 Ué Não vai aparecer 99 não Aí pronto Vamos deixar devagar agora E o 100 Vai vir a qualquer momento Só vamos observar Aí o estrago Que vai ser isso hein Aí 100 Será que dura? Um Bad Lembra gente Tinha um bad E fora que tá com Apenas 3 de excelência Viu Ó Venceu já Foi muito fácil Muito Bom Mas então é isso Esse é o vídeo pra vocês Espero que vocês gostaram Foi bem de boa Nem usei a habilidade dele aí ó Voa do nada Dos aviões ali Passa voado Destruindo Ah Escolhi gente O alvo Foi bem aqui assim ó Vocês viram o avião passando né Feito Passou e acabou É isso Tamo junto Até a próxima E fui